Em um dia animado no mercado, cheio de gente como de costume. No meio da agitação, uma senhora tenta vender suas doces melancias. É então que um sujeito com cara desagradável se aproxima e começa a perguntar se suas melancias estão suficientemente maduras. A pobre moça se sente um pouco desconfortável com este cretino fazendo piadas de duplo sentido. Mas como ele é um cliente, ela garante educadamente que estão definitivamente maduras, com garantia de devolução do dinheiro. O tipo então pega um pedaço de melancia. Depois de saborear esse pedaço suculento, finge que não gosta nada e afirma que as melancias não são doces e que, sem dúvida, ela está mentindo. Fica ainda mais atrevido, apontando o dedo para a inocente moça, acusando-a de mentir e começa a lançar todos os insultos imagináveis. Até mesmo dá um chute no posto inteiro. Seus capangas, tão assustadores quanto seu chefe, parecem encantados por poder se divertir com alguém tão bela quanto ela. Rapidamente colocam suas mãos sujas sobre ela enquanto os espectadores não podem fazer outra coisa a não ser olhar horrorizados enquanto esses matones assediam a jovem. A pobre senhora está chorando copiosamente enquanto esses malditos imbecis continuam tocando nela, ignorando sua angústia. Justo nesse momento, uma vara de bambu voa pelos ares, atingindo o assediador com uma precisão divina, e o bastão vai direto para o seu traseiro. Ele desaba no chão dolorido, sangue escorrendo de suas costas enquanto o bastão permanece cravado em seu interior. Quem lançou o bambu com tamanha pontaria não é outro senão o irmão da moça, que estava absolutamente furioso ao ver sua irmã sendo assediada por esses vagabundos. Os capangas ficam furiosos, enquanto seu chefe não consegue conter as lágrimas e ordena a seus capangas que o matemática. Mas antes que algo possa acontecer, nosso garoto lança outra vara de bambu à velocidade da luz e desta vez cai direto na boca do assediador. O público fica estupefato, incapaz de acreditar no que vê. Enquanto o homem é penetrado mais uma vez, é algo bastante duro. Os capangas carregam rapidamente contra nosso garoto a mando do chefe, mas ele começa a balançar seu bastão freneticamente, fazendo-os recuar momentaneamente. No entanto, eles se reagrupam e começam a espancá-lo sem piedade. A pobre moça não pode fazer outra coisa a não ser assistir enquanto seu irmão sofre uma tremenda surra. Felizmente, a polícia chega bem a tempo, e os assediadores rapidamente arrastam o chefe e fogem antes que a polícia possa chegar. A menina corre para o irmão, instando que ele acorde. Sangue escorre de sua boca e, ao cair sobre o pingente que ele carrega, começa a se desviar para um reino inconsciente. Lá, ele vê seu pingente brilhar diante de seus olhos. Uma estranha energia vermelha e azul se filtra do pingente e rapidamente entra em seus olhos. A cena seguinte nos leva ao hospital. Nosso herói finalmente acorda e, ao se levantar freneticamente, sua cara aterriça em algo macio. Resulta que ele se chocou acidentalmente com o peito de uma enfermeira, o que o faz curar um pouco. A enfermeira fica furiosa ao ver esse nojento tentando provar seus melões sem permissão e exige saber o que diabos ele está fazendo. Ele rapidamente se desculpa dizendo que não foi intencional, mas ela o adverte que, se foi de propósito, chamará à segurança. O tipo resmunga em resposta e aponta para seus peitos proeminentes caídos dizendo que não é culpa dele se aqueles maus estavam em seu caminho. Ele volta a se sentar com a cabeça girando, tentando descobrir o que diabos está acontecendo e por que continua alucinando. Nesse momento, sua irmã irrompe no quarto. Rapidamente lhe assegura que está bem, mas então percebe algo que o faz pirar, vê através das roupas dela e descobre suas roupas íntimas, o que o faz fechar os olhos rapidamente e gritar para que ela coloque um pouco de roupa. Sua irmã se preocupa ao ver seu comportamento e se aproxima para verificar sua temperatura, preocupada por que a febre possa estar afetando sua mente. Enquanto ela confirma que ele não tem febre, ainda não está certa se ele poderia ter uma concussão cerebral. Enquanto isso, esse sujeito confuso não tem ideia do que está acontecendo. Justo então, seus olhos começam a mostrar-lhe um monte de coisas aleatórias, revelando que ele tem olhos indiando. Aparentemente, tem em à esquerda e Iêga à direita. O olho em recebe Neter invisível, enquanto o olho ele pode atravessar a matéria. Ele se pergunta se isso significa que agora possui visão de raio-x, decide tentar. Ele se concentra e começa a ver tudo por fora. Está encantado de ver que realmente funciona. A seguir, se concentra ainda mais e espiou acidentalmente no escritório do médico-chefe, que está passando um tempo bastante questionável com uma enfermeira que parece ter mais ou menos a idade de sua filha. Depois de ver esse tipo assustador de meia-idade, ele literalmente sente como se quisesse vomitar suas entranhas. De qualquer modo, continua utilizando sua nova visão e vê uma enfermeira especialmente voluptuosa, sua língua quase pendendo para fora de sua boca em admiração após ver essa quantidade de calor olha ao redor de seu quarto para garantir que ninguém esteja olhando e, em seguida, usa sua habilidade para olhar através das paredes novamente. À vista mesmo, enfermeira voluptuosa implora que ela se vire para que ele possa ver sua beleza com seus próprios olhos. Quando finalmente se vira, se revela que na realidade é uma mulher pouco atraente com papada, quase lhe provocando um desmaio por causa do choque. Justo nesse momento, uma enfermeira entra na sala e lhe diz a sua irmã que pague a conta do hospital. A irmã segue rapidamente a enfermeira e usa sua habilidade mais uma vez para ver sua irmã entregando dinheiro. Pergunta se a quantidade é suficiente, e a enfermeira confirma que sim, já que ele não teve nenhum problema grave. Assim, pode abandonar o hospital imediatamente. Quando vê que sua irmã tem dificuldade até mesmo para reunir os gastos médicos, jura dar um bom uso à sua nova habilidade e decide fazer da vida de sua irmã melhor do que nunca. Uma vez fora, o irmão se despede de sua irmã, dizendo-lhe que tem trabalho e que voltará à tarde enquanto se dirige à cidade. Está absorto pensando em como pode ganhar dinheiro com seus olhos de Yin Yang. De repente, percebe que há um tumulto perto de um beco sombrio, uma mulher com uma barraca está organizando um tipo de jogo de dados e um monte de rapazes se aglomeram ao redor, ansiosos para participar. A mulher anuncia que é hora de apostar em números grandes ou pequenos. A maioria das pessoas aposta nos grandes números. Usando seus olhos Yin Yang, nosso garoto olha através do copo e pode ver claramente que os números dos dados são a soma dos três dados que são dez, o que é considerado um número pequeno. Qualquer soma acima de dez seria um número grande. Quando a mulher revela os dados, de fato são números pequenos e a multidão enlouquece de frustração. Eles têm estado continuamente perdendo seu dinheiro e começaram a suspeitar que esta mulher está tentando enganar. Do outro lado, a senhora recolhe alegremente todo o dinheiro da mesa, expressando sua gratidão a todos por seu patrocínio. Uma vez que vê nosso garoto entre a multidão, acena e pergunta gentilmente se também quer jogar. Ele avança e antes de começar a partida informa que ela está mostrando demais seus atributos. A senhora finge ruborizar-se e diz que, se os cobrir, seus clientes desaparecerão. Então, ela vai direto ao ponto, perguntando se ele está pronto para a aposta. Uma vez que ele diz que sim, coloque os dados no copo, agita-o com força e o coloca sobre a mesa. Enquanto todos começam a fazer suas apostas, ele usa sua visão de raio-x e vê que desta vez todos os números são grandes. Quando a senhora pergunta qual número ele vai escolher, ele lança confiante uma nota e aposta 10 yuan em números grandes. A mulher se irrita visivelmente ao ver que este tipo pobre apenas aposta essa miserável quantia de dinheiro, mas continua levantando o copo. Como esperado, os números são grandes. Ele pega o dinheiro dos perdedores e entrega relutantemente uma nota ao nosso garoto por sua vitória. Uma vez que pega o dinheiro, sente-se absolutamente encantado. Depois de ganhar dinheiro com pouco ou nenhum esforço, começa a se sentir como um novo rico a quem acabaram de servir um banquete em uma bandeja de prata. Não custou nenhum esforço, e agora ele está viciado. À medida que o jogo avança, continua acumulando dinheiro. Meia hora passa voando e a mulher está claramente irritada. Por que meu garoto ganha sempre suas mãos estão tão cheias de dinheiro que tem dificuldade em segurá-lo tudo? Os transeuntes começam a chamá-lo de gênio do jogo, enquanto outros atribuem a sorte. Enquanto isso, ele transborda de orgulho ao perceber que acaba de ganhar mais dinheiro em alguns minutos do que a maioria das pessoas em um mês. Até começa a pensar que poderia escapar da Matrix e viver uma vida confortável e bem merecida. Enquanto isso, a mulher rende os dentes com total frustração, está irritada porque se continuar assim, ela vai à falência. Enquanto ela fuma de raiva, ele lança uma piada provocativa, dizendo que a ira não vai bem a uma menina tão bonita como ela. A mulher morde a isca e finalmente decide apostar em grande desta vez. Mas quando a olha, seu grande atributo, que é praticamente maior que sua cabeça, lembra-lhe de brincadeira que não é necessário apostar, pois ela já tem algo grande à vista. A mulher frustra visivelmente e deixa claro que depois de perder tanto dinheiro terá que apostar em grande, independentemente de qualquer coisa. O garoto mantém a calma e pergunta à mulher quanto quer apostar. Ela se inclina com um sorriso malicioso e diz que se perder terá que renunciar a todo seu dinheiro, mas se ele perder, não o só entregará com prazer seu dinheiro, como também fará qualquer coisa que ele diga. A multidão de curiosos começa a babar com a ideia, sua imaginação dispara. Enquanto ela aumenta a aposta, acrescentando que se ele perder terá que se despir e correr, porém, meu garoto não vacila e declara confiante que não tem medo e assim o jogo final está prestes a começar. Ele bate na mesa com a mão, lança os dados ao ar e, com reflexos de relâmpago, os pega no copo. Desta vez, dá ao copo um tremor incrível, quase sobrenatural, que deixa o público surpreso com suas habilidades de manuseio dos dados, dignas de Deus. Enquanto a mulher exibe suas impressionantes habilidades com os dados, ele está ocupado demais contando o seu dinheiro para prestar muita atenção. Irritada, a garota pergunta se ele vai ficar ali contando em vez de se concentrar no jogo. Ele responde simplesmente que não precisa se preocupar com o jogo, porque para ele ela é um alvo fácil. Fomegando de raiva, ela bate o copo na mesa com tal força que levanta poeira ao redor da área. Sua confiança alcança novos patamares e declara que ele está acabado, mas ele não a vê como nada mais que uma fanfarrona. A mulher exige saber se desta vez apostará em grande ou pequeno. Enquanto diz isso, ouvimos seus pensamentos enquanto ela pensa que, como os dados não pararam de rolar, pode mudar o resultado a seu favor, independentemente do que ele escolher. Ela confia que tem isso no bolso, mas sua confiança se abala quando ele coloca a mão sobre o copo, deixando a mulher petrificada ao perceber que ele já percebeu seu truque. Neste momento, aposta com confiança em números grandes e até mesmo chega a prever que todos os dados são seis desta vez. Quando ela revela, todos são seis, deixando o público completamente perplexo. Ele, por sua vez, se deleita nessa glória e dá um mergulho enquanto diz que apostar é bastante divertido. Entretanto, a garota suspeita tenta escapar enquanto todos estão distraídos, mas nosso tipo rapidamente se aproxima dela perguntando sobre seu trato. A garota pergunta ansiosa o que quer que ela faça. Ele responde que tem certeza de que podem chegar a um acordo e a maneira como a olha deixa claro o que está pensando. É então que a garota aponta para o céu e grita que é um disco voador e sai correndo, chamando-os de idiotas por acreditarem em tal disparate. Ele também começa a persegui-la e ambos continuam correndo, e entra rapidamente em um beco sombrio. Quando chega ao beco, acredita que ela sumiu, mas a vemos escondida em um prédio próximo. Usando sua visão de raio-x, rapidamente a localiza escondida dentro de uma sala do edifício. Ele salta para a sala através da janela, a agarra como uma criança pequena e lembra que queria apostar, então é melhor que pague agora. Se ela não entregar o dinheiro, ele terá que bater nela porque acredita na igualdade de gênero. De repente, ouvem vozes, e quando se voltam há um cara em uma cadeira de rodas rodeado de um monte de espíritos. Nosso homem está tão assustado que joga a mulher para o lado e pergunta ao homem quem diabos ele é. O que mais assusta nosso garoto é como esse tipo está trazendo tantos espíritos com ele. O homem explica que é irmão dela e pergunta se ela voltou a causar problemas. Rapidamente, ela fica ao lado do irmão e diz que ela não causou problema algum e que nosso garoto é quem tentou enganar. Ela o chama de perdedor desavergonhado pelas acusações sem sentido e lembra que ele perdeu a aposta limpo, então seria melhor entregar o dinheiro. A senhora apenas zomba dele enquanto está ao lado de seu irmão, deixando claro que não vai dar um centavo e que ele pode se aproximar para bater nela se quiser. Ela lembra mais uma vez que só porque a mulher não vai hesitar em dar-lhe uma bofetada. A garota, por sua vez, tenta provocá-lo, desafiando a alguns metros de distância, inocentemente perguntando a seu irmão por que a esbofeteou, ao que ele lembra que já disse inúmeras vezes para não apostar, e pergunta se ela esqueceu como quebrou as pernas em primeiro lugar. A garota diz que o jogo é a maneira mais rápida de pagar seu tratamento e que não quer que ele fique assim para o resto de sua vida. A curiosidade de Dean se dispara ao ouvir isso e usa seus olhos de Yin Yang para examinar o que está errado com as pernas do cara. Rapidamente determina que os esquiotibiais foram seccionados na altura da panturrilha. Tanto a mulher quanto o homem na cadeira de rodas ficam espantados com esta revelação. O tipo na cadeira de rodas pergunta como ele pode saber tantas coisas tão rápido. Meu garoto se faz de desentendido enquanto explica que pode ver tudo em um só olhar. É então que a mulher barulhenta se aproxima dele. Embora continue chamando de moleque, ela implora que ajude seu irmão se souber o que está acontecendo. No início, ele parece irritado e desinteressado, apenas desviando o olhar. Mas não demora muito para passar de Durão a ser um simpático total. Assim que sua mão toca suas fábricas leitosas, ele lhe faz um sinal e diz que, se puder curar seu irmão, está disposta a dar-lhe o que quiser. Claro, ele não fica duas vezes no mesmo truque. Ele afasta rapidamente e explica que não pode fazer nada a respeito. Com isso, começa a sair. Em sua mente, a razão pela qual não quer ajudar é que não conhece essas pessoas e ajudá-las poderia expor suas próprias habilidades. É então que o homem na cadeira de rodas fala e sugere que façam um acordo. Ele para de repente olha ao redor, perguntando de que tipo de trato está falando. O tipo das pernas quebradas explica que ensinará como ele se tornou o rei do sudoeste e promete ensinar todas as suas habilidades de luta em troca de curar as pernas dele. Quando o ferido revela sua verdadeira identidade, Em se surpreende e pergunta se realmente é o lendário São Intian. O homem confirma dizendo que ele é de fato São Intian em carne e osso. Isso desperta ainda mais a curiosidade do nosso garoto, porque São Intian era muito importante no seu dia. Ian não entende como ele acabou assim. A garota tenta explicar como seu irmão acabou neste estado, mas São a faz calar-se rapidamente. Depois vira-se para nosso garoto e pergunta o que acha do trato. Ele não tem certeza de tudo isso, pode ver o que está errado com as pernas de São, mas não tem certeza de como curá-las. Então ele se concentra e um monte de opções aparecem em sua cabeça. A primeira é o Vale Fantasma Médico, enquanto a segunda é a técnica clássica de refinamento de Lee. Ele parece muito confiante depois de descobrir seus dois novos truques e começa a andar para frente em silêncio. A mulher diz que se deixa de rodeios e pergunta se ele vai curar seu irmão ou não. O gangster, por sua vez, praticamente desistiu de suas pernas, dizendo que nem mesmo os melhores médicos poderiam arrumá-las, então perdeu a esperança. Mas ele diz com confiança que pode lhe dar, mesmo se aqueles médicos não puderam. O tipo da perna quebrada está chocado e sua irmã se ilumina de felicidade perguntando-a em se é verdade. Ele confirma dizendo que precisará de algum tempo para se preparar antes de começar. O homem desesperado logo dizem que pode tomar todo o tempo que precisar e promete que, se suas pernas forem arrumadas, estará em dívida com ele e será seu servo por anos. Até mesmo a irmã pula em nosso garoto e o abraça com força, agradecendo-lhe profusamente. Este simpático nojento retribui o abraço, dizendo que não precisa agradecer. Depois de fazer a promessa de ajudar, ele não se sente muito feliz com isso. Veja, a única razão pela qual ele veio aqui foi para pedir seu dinheiro, mas agora se sente desconfortável ao abordar o assunto. Até mesmo seu interior ferve, lembrando que é isso que acontece por ser generoso demais. Enquanto anda pelas ruas, ouve um comerciante gritar sobre uma liquidação de porcelana azul e branca da dinastia Ming por apenas 3.000 W. A menção da porcelana capta o interesse de Anne, que corre entusiasmado para dar uma olhada, com a esperança de encontrar algo valioso. Quando finalmente chega, o comerciante exibe todos os objetos, incluindo porcelana azul e branca da dinastia Ming, pinturas de paisagens da dinastia Song e um sino de bronze do período dos Estados Combatentes. Um dos garotos do público pergunta o preço do sino de bronze do período dos Estados Combatentes. O comerciante, com um sorriso ganancioso, exige 321 e insiste que está oferecendo por um preço de barganha. Anne, no entanto, percebe o engano do mercador. Usando suas habilidades sobrenaturais, ele descobre que o Jade são, na verdade, de vidro, a tinta das pinturas ainda está molhada, e o sino de bronze é de plástico. Por causa da fraude, Anne decide ir embora, em vez de comprar o lixo que o vendedor está oferecendo. Ao sair, ele nota um ancião acompanhado por uma garota. Este ancião aparentemente não é um qualquer. Na verdade, é Song Min-san, um explorador famoso por descobrir muitos objetos valiosos. A neta pergunta ao avô por que não vão diretamente ao pavilhão Minju, dizendo que tem certeza de que aqui não encontrarão nada de verdade. O ancião ri e diz que é isso que torna tudo interessante. Ele pede ao comerciante que mostre a porcelana azul e branca. O comerciante entrega uma garrafa. Assim que o frasco está em suas mãos, o ancião o examina com cuidado, e sua neta também comenta, dizendo que obviamente é falso. Mesmo se fosse real, não valeria muito por causa de uma rachadura. O ancião concorda e devolve a jarra ao comerciante. Outros clientes, que estavam interessados em comprar há um tempo, também começam a ir embora, dizendo que se esses itens fossem legítimos, já os teriam comprado. O ancião também decide ir embora. É então que nosso garoto grita que ficará encantado em levar a porcelana azul e branca. Tanto o velho quanto sua neta se viram curiosos ao ouvir a voz trêmula de nosso garoto. Anne repete com o mesmo entusiasmo, dizendo que sem dúvida levará a porcelana. O comerciante avarento rapidamente entrega o frasco e tenta elogiar ainda mais Anne, dizendo que ele tem um bom olho para essas coisas. A seguir, exige 3.000 Yuan pela antiguidade da dinastia Ming, Anne confiantemente saca um maço de notas e as entrega. Assim que o comerciante pega o dinheiro, ele sai correndo com suas coisas falsas, sorrindo de orelha a orelha, pensando que acabará de enganar Anne. Os transeuntes começam a rir e zombar dele, comentando como uma pessoa teria que ser muito boba para cair nesse golpe. A garota de antes também o insulta, chamando de idiota por gastar 3.000 Yuan em algo falso. Mas meu garoto não se intimida e responde, lembrando que os verdadeiros tolos são aqueles que estão tão seguros de si mesmos que nem sequer conseguem reconhecer quando algo é real. A garota fica claramente irritada com o insulto, mas seu avô intervém para acalmá-la. Então, perguntam a Anne se um vaso quebrado como esse pode ser autêntico. Anne corrige com confiança, dizendo que o vaso não está quebrado e que é de verdadeira porcelana azul e branca. Apesar de sua segurança, os espectadores riem e zombam dele por acreditar nisso, até mesmo a garota e o ancião riem de Anne, e o ancião o aconselha a não ser tão impulsivo. Ele explica que avaliar antiguidades à primeira vista requer anos de experiência e não é tão fácil quanto parece. Em seguida, Anne despeja toda a garrafa de água sobre o vaso, e à medida que a sujeira desaparece, o desenho começa a aparecer. A calvície dos calvos está oficialmente chocada com essa revelação, e nosso garoto, mais confiante, diz ao velho para olhar mais de perto, apontando que a porcelana estava apenas coberta de lama e, na verdade, não estava quebrada. Sinceramente, parece um pouco ridículo. De qualquer forma, o velho sou está intrigado com o bom olho de um para alguém tão jovem. Mesmos curiosos ficam surpresos ao perceber que, se a porcelana for real, poderia valer milhões. Eles admitem que foram cegos por não perceber isso antes. Anne se sente bastante satisfeito, sabendo que, com seus olhos de Yang, está em uma liga própria. Parece que isso ainda não é suficiente para satisfazer a garota de cabelo rosa, que aponta o dedo para Anne, lembrando de que ele ainda precisa provar que a porcelana é autêntica. Anne decide fazer uma aposta. Ele pergunta o que ela fará se a porcelana for realmente autêntica. A garota responde que a compraria pelo dobro do preço de mercado. Então, ela pergunta o que Anne fará se resultar ser falso. Anne, que não é exatamente o mais habilidoso com as palavras, comete o erro de dizer que entregará todo o seu corpo. A garota o corrige, irritada, dizendo que seria melhor se ele trabalhasse para ela como empregado não remunerado. Ambos batem palmas para selar o acordo. Enquanto isso, o careca Shin está muito impressionado com o olho de Yang para os detalhes e espera que ele acabe trabalhando com sua neta, o que seria benéfico para todos os envolvidos. O ancião lembra a todos que há um avaliador especial no pavilhão Minju, então decidem ir até lá para verificar a autenticidade das porcelanas. Assim, os três, Anne, Juner, que é a garota de cabelo rosa, por sinal, e o ancião, se dirigem ao pavilhão Minju. Quando chegam, o responsável os cumprimenta cordialmente. Acontece que esse garoto, Lin Baimo, parece já conhecer esse careca. Uma vez dentro do escritório, o ancião inicia a conversa, dizendo ao responsável que precisam de ajuda para avaliar algo. Jun explica que o vaso que está segurando supostamente é falso, de acordo com seu avô, enquanto afirma que, na verdade, é valioso. Baimo, então, dá seu veredicto, dizendo que, já que o ancião sou pensa que é falso, o caso está resolvido. Isso irrita bastante Anne, que se pergunta como eles podem opinar assim, sem nem terem visto o objeto. Baimo réplica que nunca viu Anne antes, o que significa que está é a primeira vez de que é na rua das antiguidades. Anne concorda e pergunta qual é o problema. Baimo continua desprezando nosso garoto, dizendo que já viu muita gente como Anne, que chega acreditando ser esperta, mas não passa de arrogante. Bem, isso é o fim da linha. Anne finalmente se cansa de suas tolices e começa a se afastar, dizendo que, se vão incomodá-lo, ele encontrará outro que o ajude. Junho tenta então raciocinar com nosso garoto, mas o ancião rapidamente lhe diz para se sentar. É então que Baimo fala, dizendo a Anne para se acalmar. Ele diz que, já que o ancião sou está aqui, ele não deixará que seu ancião vá sem prestar o devido respeito. Anne se vira com cara de confusão e pergunta o que isso significa. Baimo explica que há três objetos falsos entre as antiguidades da sala. Se Anne conseguir encontrar pelo menos um deles, ele fará a avaliação de graça e até o comprará de Anne. Por fora, Anne finge que o desafio é um grande problema, mas por dentro rie desses tolos por terem lançado um desafio tão fácil. É tão simples quanto se limpar no banheiro. Ao ver a expressão ansiosa de Anne, Baimo pergunta se ele está com medo, ao quem responde confiante que o medo é a última coisa que tem em mente. Na verdade, ele está ansioso para dar a Baimo uma lição. O ancião Ho pergunta se uma hora será suficiente para o desafio, mas Anne diz que não precisará de tanto tempo. Assim que ele diz isso, se dirige aos artefatos com confiança. Quando Anne começa a inspecionar os artefatos, levanta o dedo e diz com segurança que só precisa de um minuto para completar o desafio. Baimo ri, afirmando com orgulho que não será capaz de encontrar nada, por mais que procure cuidadosamente. Até mesmo o careca começa a soar, preocupado com a audácia de Anne, e o aconselha a pensar bem. Antes que Baimo e os outros possam terminar de rir, encoleta as três antiguidades falsas em poucos minutos, como se não fosse nada. Isso deixa Baimo completamente atordoado e furioso. Ele está perdendo a cabeça, pois nunca pensou quem completaria a tarefa tão rapidamente. É simplesmente inacreditável. E não apenas coleta as três antiguidades falsas com confiança, mas também explica por que são falsas. Ele aponta que as pérolas são feitas de areia, as metade superior e inferior do vaso foram unidas separadamente, e a base de bronze da estátua está colada. Baimo fica absolutamente chocado. Ele pensa que nem os melhores avaliadores do país seriam capazes de detectar essas falsificações. Então, Anne pega outro objeto e afirma que também é falso, totalizando quatro artefatos falsos. Ele coloca a chamada pérola luminosa sobre a mesa, e Baimo começa a gritar, afirmando que é uma das peças mais preciosas de sua coleção. Mas Anne simplesmente joga a pérola no chão, o que deixa todos em choque. Quando a pérola se abre, eles descobrem que não passa de uma bolinha de cobre dentro de uma concha. Nosso garoto pergunta então se ainda precisa provar mais alguma coisa. Baimo abaixa a cabeça rapidamente e pede desculpas, chamando-em de mestre e admitindo que estava errado. Enri para si mesmo, orgulhoso, e diz a Baimo para esquecer, já que queria manter suas habilidades de avaliação em segredo, mas parece que o gato já saiu do saco. Enquanto esse vão glória de sua glória, outros não podem evitar se sentir um pouco incomodados com o quanto ele parece convencido. De qualquer forma, Baimo respeitosamente indica-a em o próximo destino, dizendo que vai garantir que alguém avalie o vaso. Um tempo depois, vemos que os três estão sentados pacientemente na sala de espera enquanto o vaso é enviado para ser avaliado. Finalmente, um homem sai da sala com o vaso nas mãos e anuncia que esta porcelana azul e branca é autêntica e vale quase um milhão de vans. Baimo pega suavemente o vaso e diz ao homem magro e bigodudo que vai embora. Depois, ele se dirige a E e confirma que a porcelana é real nosso garoto sorria ao ouvir isso e diz alegremente a garota que ganhou a aposta. Por mais que ela odeie admitir, ela reconhece de má vontade quem estava certo. Então, ela oferece seu cartão dizendo que tem dois milhões de uanes e lhe dá o código PIN. En fica totalmente atônito e mal consegue acreditar que ganhou dois milhões tão facilmente. Até mesmo o careca está fascinado e não consegue evitar rir ao ver como esse moleque transformou seus míseros três mil em dois milhões, algo totalmente extraordinário. Justo quando o ancião ri às gargalhadas, de repente ele começa a se engasgar e desmaia nos braços de sua neta. Baimo rapidamente diz ao pessoal para preparar um carro para levar o ancião ao hospital, mas parece que o tempo está se esgotando e o ancião finalmente perde a consciência. A menina chora, desolada pelo deterioro da saúde de seu avô, enquanto Baimo entra em pânico, sabendo que, se o velho morrer ali, ele terá muitos problemas. É então que nosso garoto decide intervir. Usando seus olhos sobrenaturais, ele examina um ancião e descobre que as artérias coronárias do velho estão obstruídas, um problema que parece estar presente há bastante tempo. O homem magro e bigodudo informa rapidamente que o carro está pronto. Baimo pega o ancião nos braços e sai correndo da sala, determinado a não deixá-lo morrer ali. Mas esse coloca no caminho e diz que não vão chegar ao hospital a tempo. Baimo, no entanto, está certo de que, se falharem, será culpa de Ian, então ele melhor se afastar. Ian tenta argumentar, dizendo que estudou medicina e que poderia salvar o ancião. Baimo, no entanto, continua correndo, dizendo que não tem tempo para bobagens. É então que a garota fala, instando Baimo a deixarem tentar, mas ele é teimoso e aconselha a não fazer isso. No entanto, a garota insiste, afirmando que confiem em que ele não precisa se preocupar. Relutante, Baimo permite que ele examine a saúde do ancião. Ian então utiliza uma de suas habilidades, conhecida como a técnica médica do vale-fantasma, e realiza acupuntura divina. Ele move as mãos e começa a recitar esse feitiço aleatório, enquanto uma energia arcana azul começa a se derramar no peito do ancião. Quando intermina o feitiço, ele parece totalmente exausto e cai no assento. Um tempo depois, vemos que o ancião ainda está inconsciente. A garota se aproxima ansiosa de nosso garoto e pergunta se seu avô vai acordar. Nosso garoto responde que fez tudo o que pôde, e agora depende dos deuses decidir se o velho sobreviverá. Felizmente, o ancião começa a abrir os olhos, e os três se surpreendem ao vê-lo acordado e com um comportamento despreocupado. Por dentro, ele enlouquece de felicidade ao ver Baimo se curvando, principalmente porque esse sujeito havia se mostrado tão arrogante antes. No final, nosso herói aceita ajudar, e o sujeito imediatamente explica que seu pai tem uma dor de cabeça crônica que nenhum médico consegue curar. Então, ele pergunta ao nosso herói se ele pode cuidar disso. Em pensa por um momento. Veja, ele ainda não domina completamente a técnica médica do vale-fantasma, e seu sucesso anterior pode ter sido apenas sorte de principiante, mas vê isso como uma grande oportunidade para ganhar a boa vontade da família Lin. Ele diz a Baimo que precisará de pelo menos um mês para se preparar, mas promete que fará o seu melhor para ajudar. Como esperado, o sujeito enche nosso herói de elogios e promete que a família Lin sempre estará lá para ajudá-lo em qualquer situação. Ele está tão contente que decide organizar uma festa para todos. O ambiente está preparado para a diversão, mas Junir continua pensando em e pondera como se aproximar dele, na esperança de que ele trabalhe para ela no futuro. Ao cair da noite, nos encontramos no coração movimentado da cidade, dentro de um restaurante. Há uma grande variedade de comida, e em seus companheiros estão brindando e se divertindo como nunca. Depois de um jantar elegante, nosso herói está no saguão do hotel. Como já está tarde, ele decide enviar uma mensagem de texto para sua irmã, dizendo onde está e para que ela não se preocupe. A situação toda parece divertidíssima para him, tudo o que aconteceu com ele em um único dia. Primeiro, sua irmã é assediada, depois ele é hospitalizado, em seguida persegue uma garota trapaceira, promete ajudar seu irmão, e agora está terminando com um agradável jantar, após todo aquele drama de avaliação. De qualquer forma, nosso herói de repente vê uma endo sendo assediada por alguém. O assediador tem uma flor na boca e tenta flertar com ela. Elmus rapidamente diz para ele parar de incomodá-la e parece até conhecer o sujeito, que se chama Bailo Offifei. Ela então diz a esse valentão que já tem namorado. Claro, o assediador se recusa a acreditar e afirma que já investigou e pode afirmar com segurança que ela está mentindo. Então, ele declara que seus sentimentos por ela são genuínos e pede que ela aceite sua confissão, mas, no fundo, esse idiota só está interessado em sua aparência, e a única razão pela qual ele está interessado é que quer algo mais íntimo. É quando nosso herói intervém, segurando o assediador pelo braço e dizendo-lhe para se calar. O assediador responde dizendo para ele ir embora. Nosso herói não gosta dessa atitude, então agarra o pulso do sujeito e começa a apertar com força, fazendo gemer de dor. O assediador rapidamente pede que ele o solte, pois está doendo muito. En logo cumpre o pedido, jogando-o contra a parede com tanta força que esta se quebra com um impacto, deixando o assediador ainda mais machucado. É quando Nar vê sua chance de se aproximar de nosso herói. Ela rapidamente salta em sua direção e começa a perguntar por que ele demorou tanto e como pode suportar alguém tentando flertar com sua namorada. Nosso herói fica surpreso ao ouvir isso, o que o faz se perguntar quando se tornou seu namorado, e a assediadora também fica igualmente espantada de que alguém como ele seja seu parceiro. Enquanto isso, o Nar continua tentando encantar nosso herói, e no final ele começa a babar por ela, dizendo que ajudaria com prazer. Por outro lado, Bailufei está fumegando de raiva porque é quem consegue tocá-la e sentir o calor do seu corpo. Bailufei avança com frustração contra nosso herói, mas ele rapidamente se vira e dá uma sólida ajoelhada, enviando-o voando alguns metros para longe. En sorri, então, pensando consigo mesmo que com suas novas técnicas, um assediador como Bailufei não é páreo para ele. Em seguida, ele coloca a mão sobre o ombro de Eunice e começa a se afastar com ela, dizendo para não prestar atenção em perdedores desesperados como ele. Naturalmente, esse comentário irrita ainda mais Bailufei, que grita como esse idiota ousa roubar sua namorada e jura que o fará se arrepender. No entanto, En continua caminhando com sua recém-adquirida namorada e começa a ficar cada vez mais físico com ela. Eunucho belisca rapidamente para trazê-lo de volta à realidade e pergunta irritada se ele ainda não está satisfeito depois de tudo. Em retira rapidamente as mãos, dizendo que só estava seguindo o jogo para que a atuação fosse mais convincente. Irritada, o Nar se afasta, mas então para, se vira e diz a Em com as bochechas curadas que amanhã o levará a um lugar excitante. Em fica completamente empolgado ao ouvir isso e até começa a imaginar sendo maltratado e tratado como um cachorro. No dia seguinte, eles se encontram em um mercado de pedras conhecido como Mercado de Jade. Em fica estupefato ao perceber que tudo o que imaginava estava apenas em sua cabeça. Ele está confuso sobre por que o Nar está tão empolgado em vir aqui para apostar seu dinheiro. O Nar explica que neste mercado ou você fica rico escolhendo a pedra de Jade certa, ou você se arruina com uma falsa. Essa aposta é o que a excita cada vez que vem. Ela o agarra pela mão e começa a arrastá-lo, ansiosa para mergulhar na emoção. Enquanto é arrastado, ao menos ele se sente aliviado por ter praticado na noite anterior sua técnica de refinamento, então ele está confiante em não perder. Quando finalmente entram, ele olha ao redor e vê inúmeras pedras de Jade, cada uma com preços diferentes. Está claro que o Nar é uma cliente habitual, porque o atendente a cumprimenta com grande respeito. Também vemos uma idosa que está igualmente empolgada em ver o Nar e menciona como ela acertou na escolha do Jade da última vez, elogiando-a como uma verdadeira rainha do jogo, assim como seu avô. O Nar se desmancha em elogios enquanto En, em segundo plano, não pode deixar de pensar que, como ela é uma profissional nesse jogo, provavelmente o trouxe para testá-lo. Finalmente, chega o chefe do local, um velho rabugento. A primeira coisa que ele diz é que a razão pela qual o Nar ganhou ontem foi porque ele não estava presente. Os espectadores murmuram quando o velho chega. Alguns dizem que o mestre Wang tem um olho incrível para o Jade e que pode facilmente enfrentar o próprio rei do jogo. Outros mencionam que ouviram dizer que o mestre Wang já encontrou um Jade de cristal de primeira qualidade. Em pergunta ao Nar sobre esse velho, e a garota logo explica que a empresa de joias dele é uma de suas rivais e que competem pelos fornecedores o tempo todo. O mestre Wang anuncia que, já que um membro da família Sou está aqui, ele quer competir e ver quem pode escolher as pedras mais valiosas. Está bem claro que o mestre Wang é um profissional sério, seu olhar para Jade não é tão afiado quanto o dele, e se perder, a reputação da família Sou pode sofrer um duro golpe. Ele até considera chamar seu avô para competir contra esse velho. É então que o velho Hansinza começa a rir de Junans, zombando dela e perguntando se já está com medo. Ele diz para não correr para casa chorando. En dá um passo à frente para salvar seu orgulho e diz ao velho que eles estão longe de estarem assustados e dispostos a aceitar seu desafio. Os espectadores não têm ideia de quem diabos é esse jovem e zombam da ideia de que um sujeito qualquer possa competir contra um dos jogadores mais experientes. O mestre Wang até faz uma pergunta difícil ao nosso garoto, perguntando o que lhe dá o direito de representar a família Ho. Não é de se surpreender que esse idiota muito confiante fique sem palavras, mas Euna rapidamente agarra a mão dele e diz ao velho que é seu namorado e, como o genro da família Jo, ele os representará. Os curiosos, que já estavam procurando uma oportunidade para flertar com Euna, ficam atonitos e desconcertados, se perguntando como ela poderia ter um namorado. Finalmente, o ancião aceita o desafio, mas quer fazer um pequeno acordo primeiro. Junan pergunta de que tipo de acordo ele está falando. O velho explica que ouviu dizer que a família Jo possui uma loja de Jade no centro da cidade e que ele quer esse lugar para si. Os NPCs ao redor começam a murmurar novamente, apontando que a família Jo gastou muito dinheiro para conseguir aquela loja. Se concordarem com esse acordo, significa que estariam abrindo mão de sua loja. En, no entanto, permanece confiante e pergunta ao ancião o que acontecerá se eles vencerem. O velho simplesmente ri, e a multidão murmura entre si, dizendo que ninguém tem chance contra o mestre Wang, exceto talvez o velho mestre Sou. Estão convencidos de que a família Sou definitivamente perderá sua loja nesse ritmo. O velho acrescenta um toque ao acordo, se ele perder, latirá como um cachorro três vezes na frente de todos. Não só isso, ele também promete dar ao nosso garoto um monte de objetos de valor equivalentes ao valor da loja de Jade. O velho está tão confiante que não pensa nas consequências de suas palavras, apenas vê como um jovem arrogante. Enquanto isso, Ann também está bastante contente, pois pensar em todo esse tesouro que está por vir é muito empolgante. Sua falsa namorada pergunta se ele tem certeza de que vai ganhar. Ann lhe dá um sorriso tranquilizador. O ancião decide que é hora de dar início à competição oficialmente. Ann também avança alegremente para escolher seus Jade's. Junir está um feixe de nervos nesse momento, claramente aterrorizada com o que está em jogo caso percam. Enquanto Ann começa a procurar Jade's de qualidade, Euna tenta ensiná-lo a escolher um bom, mas ele não entende completamente e pergunta se pode escolher apenas os vermelhos porque parecem bonitos para ele. O público começa a rir alto, chamando de idiota e se perguntando como o mestre Sou poderia ter um genro tão pouco esperto. Euna, por sua vez, está completamente irritada com sua falta de noção e pergunta por que diabos ele aceitou o desafio se nem sequer sabe o básico. Depois de esfriar um pouco, ela explica que o Jade mais valioso é o Jade de cristal e é super claro como o cristal e rapidamente volta à procura, decidido a encontrar aquele Jade perfeito. Ela decide cuidar disso por conta própria, pois sabe que não pode confiar no critério de Ann. No entanto, ela se surpreende ao ver que já escolheu uma pedra. Quando a examina, fica estupefata, pois o Jade é completamente inútil. Não há cristalização, a camada exterior está cheia de rachaduras e só vale alguns ienes. Em apenas sorri no fundo, e no final ela lhe dá um bom tapa na cabeça, repreendendo-o por sua escolha. Ela está certa de que não há nada valioso nessa peça e se sente frustrada com sua decisão. Os espectadores voltam a criticá-lo, dizendo que ele não sabe nada sobre Jade e que a pedra que escolheu é um lixo. Um deles até aponta que a pedra está há mais de um ano sem vender, e é por isso que é tão barata. Enquanto isso, o velho termina de escolher sua pedra e indica que, já que já escolheu a sua, eles podem começar a cortá-las. Nesse momento, Euna entra correndo e freneticamente diz ao nosso garoto para trocar de pedra, mas ele rapidamente agarra sua mão e se aproxima, sussurrando para ela confiar nele. Ele promete que, se a decepcionar, aceitará de bom grado qualquer punição que ela quiser dar. Ela desvia o olhar, corando, e pergunta onde ele aprendeu essas frases terríveis para flertar. Mas depois, com uma mistura de irritação e carinho, diz que não tem medo de perder e que ele pode continuar. Enquanto isso, o público está quase em lágrimas, consumido pela inveja ao ver e recebendo todo o afeto de Euna. O ancião então diz a todos que não percam tempo e comecem a trabalhar, pois já sabem que é um perdedor. Mas nosso garoto discorda, deixando claro para todos que será ele quem sairá vitorioso. O pânico toma conta dos espectadores, que se perguntam de onde vem tanta confiança. No momento exato, aparecem três caras vestidos de preto com ferramentas especializadas para extrair o jade das pedras. Eles tiram suas ferramentas delicadas de extração e começam a trabalhar nas pedras. Euna, por sua vez, com severidade, diz a sua equipe para cortar sua pedra também, mas ele só tem essas ferramentas de bricolagem inúteis, que claramente não são adequadas para trabalhos delicados. Em se aproxima e lhes diz para entregar suas ferramentas, que ele cuidará da extração. Rapidamente lhe passam o equipamento e agarram o machado com confiança. A essa altura, Euna está bastante certa de que está ferrada, mas de repente os caras de terno começam a gritar que podem ver uma pedra verde e que é a mais valiosa. O ancião não consegue evitar esboçar um sorriso torto, e todos ficam boquiabertos ao ver o jade verde. Os curiosos até começam a fazer lances por ele e não se cansam de elogiar o quão raro é. Enquanto isso, Euna ainda não extraiu sua pedra, e o ancião diz a multidão inquieta que podem começar a fazer lances assim que em terminar sua extração, mas a multidão já está convencida de que o vencedor está claro. E ele a abre de uma vez. Então, Euna finalmente levanta seu machado, liberta seus poderes naturais e derruba o machado. A luz que se infiltra entre os escombros é tão intensa que até o ancião tem que cobrir os olhos por um momento. Quando a luz se dissipa, o ancião fica estupefato ao ver o resultado. É então que vemos nosso herói segurando um jade puro na mão e finalmente declarando sua vitória. A multidão, que até então estava ocupada menosprezando nosso garoto, fica boquiaberta. Até o velho tem dificuldade em aceitar a realidade. Ele levanta o dedo e afirma que é impossível que algo assim tenha saído daquela pedra inútil. Ele chega a acusarem de trapaça, mas meu garoto permanece calmo, apesar da acusação, e começa a brandir seu machado, quebrando outra pedra e revelando outro jade. Mais uma vez, o público fica estupefato. E não para por aí, ele continua esmagando pedra após pedra, revelando jades puros a cada vez. A careca do ancião brilha de suor e seus olhos quase saltam das órbitas. Enquanto isso, Junho está nas nuvens, emocionado por como ele destruiu a competição. Depois de um tempo, todos, exceto o ancião, estão de joelhos diante do nosso garoto. Em seguida, ele se vira para Baldi e decide que finalmente chegou o momento de discutir seu acordo agora que a competição terminou. Em primeiro lugar, em pergunta a sua falsa namorada quanto vale a peça do ancião. Ela revela que ronda os 3,5 milhões de yuans. Nesse momento, a multidão explode de entusiasmo e começa a dar lances pelo jade de nosso garoto, começando com um mínimo de 5 milhões, subindo até a incrível cifra de 25 milhões de yuans. O ancião então tenta fazer a multidão dar lances por seu jade, prometendo ao cliente levar apenas metade do preço. No entanto, o cliente rapidamente o afasta com um soco, furioso por ele ter tido a audácia de apostar contra o mestre. Outro cliente também declara que, como está muito requisitado agora, eles não deixarão que seus delinquentes vivam para ver o dia seguinte. Enquanto a multidão cerca nosso garoto, o velho rende os dentes e decide que esmagará é na revanche. No momento em que ele tenta escapar, enlança o machado, que quase erra, passando entre suas pernas. O desgraçado Baldi começa a chorar enquanto nosso garoto diz que ele não pode voltar atrás em sua aposta. Com isso dito, ordena que o velho careca comece a latir como um cachorro, como havia prometido. Baldi não demora a obedecer, suplicando e fazendo sons de cachorro. É então que nosso garoto segura Junir de perto, avisando a esse cachorro que nunca mais incomode sua namorada. O velho rapidamente aceita e começa a dar pulinhos para escapar. Uma vez que Baldi consegue fugir, esse idiota finalmente se lembra que ainda precisa pegar o dinheiro da aposta do velho. Mas Junir o tranquiliza, dizendo que ninguém ousaria fugir do dinheiro da família Ro. Falando na família Zo, nosso garoto rapidamente pergunta desde quando faz parte da família Zo e se já falou com seus pais sobre o casamento. Junir se sente totalmente envergonhada por essa provocação e o empurra. Enquanto isso, os clientes ficam felizes de conversar com nosso garoto, e um deles pergunta humildemente se ele está disposto a vender seu Jade por 25 milhões de yuans. O cliente até promete pagar tudo adiantado. Quando Em começa a pensar na enorme soma de dinheiro, a primeira coisa que passa por sua cabeça é comprar alguns russos grandalhões. Ele se perde tanto em suas fantasias que acaba deixando escapar seus pensamentos distorcidos em voz alta. Quando Junir ouve essas bobagens, fica bastante irritada, embora não diga nada. Em pode sentir a aura mortal irradiando de trás dele. Para quebrar o gelo, ele rapidamente diz aos clientes que o Jade de Cristal está reservado apenas para Eona, e que os outros Jades estão disponíveis. Ao ouvirem que o Jade de Cristal não está à venda, os clientes fazem cara de decepção e começam a ir embora em silêncio, sabendo que sua sorte acabou. Um deles acena antes de sair. Eona está claramente agradecida por tudo e finalmente dá-lhe um merecido beijo bem no rosto atordoado dele.